E a lenda Cris Ciborgue estaria de volta ao UFC para uma revanche contra a outra lenda, Amanda Nunes. As duas maiores mulheres da história do MMA se enfrentando de novo. Fica comigo até o final do vídeo para você entender direitinho essa história. Antes eu peço que se inscreva se ainda não for inscrito. Vai deixando o like se gostar do conteúdo. Aciona o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Porque aqui você fica por dentro de tudo de mais importante que acontece no mundo das lutas. E vamos lá, vamos entender direitinho essa história e as chances da Cris Ciborgue retornar a Ultimate para uma luta contra a baiana Amandinha Leoa Nunes. Olha só a declaração que a Cris largou aí desafiando a Leoa. Abre aspas. Estou 10-0 desde aquela noite em 2018. Se a Amanda Nunes voltar da aposentadoria, talvez seja a hora da Cris Ciborgue retornar ao UFC. Fecha aspas. E o que disse a Cris Ciborgue desafiou. Chamou a Amanda Nunes aí para o pau, para uma revanche. E aí, será que a Amandinha se anima em voltar a lutar, sair da aposentadoria para fazer esse encontro que seria impactante principalmente para nós fãs brasileiros? E olha só, o UFC 300 está carente de grandes lutas. A gente tem sim grandes lutas, mas está carente daquela luta que chama a atenção. E querendo ou não, pelo menos para o público brasileiro, uma das, se não a luta que mais chamaria a atenção é Cris Ciborgue contra a Amanda Nunes. Os fãs da Ciborgue, que são muitos, ela tem muito fã mesmo, ficaram aí com isso entalado na garganta, aquela nocaute da Amanda muito rápido. Os fãs da Amanda querem ver acontecer de novo. E quem gosta de MMA em geral, como eu, como você que está aqui me assistindo, quer ver essa grande luta novamente. Imagine o UFC 300 incorporado com a Amanda Nunes e Cris Ciborgue, cara. Ah, mas não vale cinturão. Olha, pode valer sim. O cinturão peso pena do UFC, que é uma categoria que está totalmente abandonada desde a aposentadoria aí da Leó. Então dá para fazer um negócio aí. Ou o BMF feminino. E aí, cara? Maior filha da pi do mundo, do mundo feminino. Pode fazer a parada, cara. É uma luta dos sonhos, é uma luta de lendas, as duas maiores da história do MMA feminino. Colocar Amanda Nunes, inclusive, no top 5 do geral. Você pode discordar, pode concordar, coloca aqui no campo de comentários o que você acha. E olha só, cara, depois desse desafio aí, eu acredito que dá para mexer com o ego da Leó. Não é possível que ela não vai sentir o sangue ferver, cara. Não é possível que ela não vai dar aquela vontadezinha. Porra, vou voltar. E dá tempo, cara. Dá tempo para o UFC 300. Ou até o UFC aqui no Brasil, Rio de Janeiro, cara. Pô, dá tempo de estrelar um grande card esse ano. Pô, Amanda Nunes, eu faço aqui o apelo. Eu acho quase impossível ver esse vídeo. Ainda mais chegar até esse momento aqui do vídeo. Mas, cara, de qualquer jeito eu vou falar. Por favor, volte. Aceite esse desafio. Eu, e não somente eu, todos os fãs do MMA mundial querem ver esse grande confronto. Não aposente de uma vez sem despresentaço. A Trice Borges já deixou claro que quer. Então, faça a sua parte, Amandinha. Vai lá. Aceita esse desafio, cara. Pô, vai ser incrível. Vai ser espetacular. E se você perder... Cara, paciência. Se é a maior de todas, vai continuar sendo. Mete uma trilogia. Vamos resolver o problema. É bom para todo mundo. Cara, aceita isso aí. Vamos lá. Vamos torcer para acontecer esse confronto. Você que está do outro lado me assistindo, compartilha esse vídeo pra caramba aí. Para fazer com que ele chegue lá no alto. Para que a Amanda Nunes veja. Veja esse apelo. Não sou eu, mas todo mundo quer ver isso daí. Coloque no campo de comentários aí. Uma hashtag Volta a Amanda Nunes. Eu aceito a Amanda Nunes. Cara, pô, vamos fazer acontecer. Vamos ajudar com que isso aconteça. Vamos fazer essa hashtag explodir. Você está comigo? Você está comigo? Coloque aí a hashtag Volta a Amanda Nunes. Coloca no campo de comentários o que você acha desse duelo. Quem você acha que venceria se acontecesse aí? Gostaria que fosse no grandíssimo UFC 300? Vai largando o dedo no like se gostar do conteúdo. Tamo junto. Valeu. E até mais.